O primeiro dia do mês de fevereiro foi marcado pela volta às aulas de algumas escolas da rede particular de educação. Estudantes e professores animados para começar o ano novo, o ano novo letivo, digamos assim, com o pé direito. Miguel Brás e Wellington Cunha, que amam o saber, os dois, eles acompanharam a movimentação em dois colégios de governador Valadares e trouxeram a reportagem que está aqui. Pode balançar. Após o período de férias, é hora de os alunos voltarem à sala de aula. Algumas escolas da rede de ensino particular em governador Valadares começaram o ano letivo nesta quinta-feira, primeiro de fevereiro. Muitos estudantes estavam com saudades e têm boas expectativas. Uma delas é focar nos estudos. Esse ano eu pretendo que seja um ano de muitos estudos, muito aprendizado. Estava com muita saudade de estar aqui. É sempre muito bom rever nossos amigos, rever os professores. Já tivemos o nosso primeiro horário com o Davi Catalunha de Sociologia. Aulas sempre muito boas e espero que seja um ano de muito sucesso. É um ano que a gente vai tentar focar mais, né? Ser um ano mais produtivo, para seguirmos bem o resto do ano. E é sempre muito bom estar aqui, né? Com os nossos amigos. Apesar de estudar, é sempre saudoso estar aqui. A gente tem que agora tentar se esforçar mais, para a gente conseguir chegar na meta que a gente quer esse ano. Mas há alunos que voltaram e sentiram a falta de alguns colegas de classe, como é o caso da estudante Maria Antônia. Ah, está sendo ótimo, né? A falta mesmo vai ser minha melhor amiga, né? Que é a Vivi, que infelizmente teve que sair. Mas de resto, está normal, né? Os mesmos professores, os novos maravilhosos. Assim, a única pessoa mesmo que eu estou assistindo falta é minha melhor amiga, né? Mas infelizmente, né? Não posso ficar reclamando demais, né? Retornar aos muros do conhecimento pode dar um frio na barriga, mas ver a alegria dos estudantes é sempre uma satisfação, como garante este professor. Os meninos sempre estão felizes em estar em sala de aula, ainda que de vez em quando eles pensem que não. Mas a escola é um ambiente de satisfação, não só intelectual, mas de convivência. Aposto que eles estavam com saudades não só dos amigos, mas também de nós, professores, que estamos com eles o tempo todo. E os alunos podem se preparar, porque haverá novidades para este ano. Rodrigo é presidente de uma rede de ensino privada e garante que também haverá temas importantes a serem discutidos. Especificamente este ano, nós trabalhamos muito forte duas palavras que vai fazer todo sentido para a gente. A afetividade e a leveza. A afetividade, não só do afeto, do carinho, mas de ter a capacidade de afetar mesmo, não só o aluno, mas a família. E a leveza, porque nós viemos de dois anos pandêmicos e o ano passado tivemos episódios de violência dentro das instituições, em Brasil e fora. Então, quando a gente fala leveza, a gente tem uma escola com um ambiente de paz, um ambiente leve, para que com esse ambiente harmônico a gente consiga fazer um trabalho impactante, de afetar mesmo, não só o nosso aluno, mas as famílias e toda a comunidade. A gente sempre tem projetos na área da literatura, na área da robótica, para estar aí inovando e incluindo o aprendizado em todas as áreas do conhecimento.